Onda, 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 Onda Vou te pegar, você é a galera do avião Se liga agora nessa nova onda Sou virada, o venta é vacaçândola Olá, velha, você é invadil meu capitão Capitão já acabei nascindo com a galera Nessa aventura, tempo full do seu Onda, 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 Onda Onda, 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 Onda Quando é um saco, olha a onda Quando é um saco, olha a onda Não posso chegar, mas te estranho, mas se a gente vai falar Não te pegar, mas se vai falar, se a gente vai falar Olhou seu rostinho, caramelo Olhou a alegria, barricota Olhou o pezinho, de chupé E vai o danço pra mim, deixa eu machucar Olhou seu rostinho, caramelo Olhou a alegria, barricota E vai o danço pra mim, deixa eu machucar Olhou seu rostinho, caramelo Olhou seu rostinho, caramelo Se a gente me der, eu tô dentro sem parar Balança pra lá, balança pra cá Se a gente me der, eu tô dentro sem parar E a pintão nos deu, o mar é sucessinho E o capitão nos deu, o mar é sucessinho E o capitão nos deu, o mar é sucessinho E o capitão nos deu, o mar é sucessinho Vai, a última vez, faz a fila de novo Vamos andar na prancha, é Segura o novinho, novinho De novo Cê já sabe quanto parar a música Um, dois, um Ai, que susto Balançando, balançando Olhou na prancha Cuidado, o barão vai te pegar Balança, 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 balança Vira! Olhou na prancha Cuidado, o barão vai te pegar Virou, virou Andou na prancha Cuidado, o barão vai te pegar Balançou, balançou, balançou Prepara o destino, prepara! Olhou na prancha Cuidado, o tubarão vai te pegar Cuidado, o tubarão! Novou! De novo! Novo! Na prancha O povo está esperto Novo está esperto Vai, Corinthians! Só dois de novo É nada, todo mundo, viu? Eu peguei de surpresa, gente. Não, é muito time, tá não? É, então vai, continua, vai. Onda, onda, olha a onda. Onda, onda, olha a onda. Onda, onda, olha a onda. Onda, onda, olha a onda.